Opa! Beleza, pessoal? Salve, galera! Estão em live agora. Beleza, estamos em live agora. Pessoal, não se esqueça de se inscrever, de seguir o canal aí pra poder fortalecer, beleza? Lives praticamente todos os dias, beleza? Tempo nesses horários assim de tarde e à noite, beleza? Todo dia, tranquilo? E, pessoal, pra você que tá assistindo essa live através de vídeo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Lembrando que vídeos no canal, lá no YouTube, de segunda, quarta e sexta, beleza? E, dependendo do andamento, eu vou fazer todo dia, beleza? Dependendo. Galera, tamo junto e bora lá! Vamos aqui jogar um God of War, beleza? E eu vou confessar que ainda não joguei direito ainda. Vou jogar no controle de Xbox Series. Tranquilo? E vamos lá! Vou aqui encarregar novo jogo, né? Fiquei meu primo que tava jogando aqui. Vou pegar aqui, vou jogar aqui em modo... Quero uma experiência balanceada. Quadra! Tá balanceada? Quero uma experiência balanceada. prophecy Vamos lá. Boa! Lembrando que eu estou jogando através da Steam, beleza? Achei um pouco. Entre no barco, garoto. Um atendendo. Um atendendo. Um atendendo. Um atendendo. Um atendendo. Um atendendo. Eu vou agora! Eu estou controlando agora. Eu sei que já tem o God of War Ragnarok, mas infelizmente ainda não tem Ainda não lançou para PC né? Eu jogo geralmente no computador Vem embora E lá vamos nós Vamos lá Foi o último Eis que vejo minha mãe Eis que vejo meu pai Eis que eles me convocam 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 Ela está pronta. Encontre o seu caminho. Você está livre. 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 O que vamos caçar? Você vai caçar servos. Onde? Siga o rastro dos servos. Certo. E vamos lá. Tem coisas por aqui. Garoto. 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 Faltaram essas. Quase. Mas não é servo. Viu? São muito largas. Cabra montesa. Sua mãe ensinou bem. E aí. E aí. E aí? E aí? E aí? E se tem coisas por aqui, né? Por aqui, garoto. Pera, pegadas de cervo, são novas. Por aqui. Nós aqui, né? Achei! Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando cervo, não apostando corrida. Sim, vai. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abre espaço. Uau! Vá! Nossa! O que aconteceu aqui? Está ali! Calma! O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire! Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Atrás dele. Meu arco! Não! Você não está pronto! Para trás! Em cima! Cuidado! Atrás de você! Não! Se inscreva no canal. E é mais? E é mais? Nada mal. E é mais? Tem coisas por aqui? Tem. O servo foi por aqui. Tem mais pegadas. Ou basta seguir você. Ali em cima. Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui. Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E... Estava na hora. Ok. Cuidado, Droger! Vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Ué? Onde você vai? Acho que é por aqui. O quê? Ele não pode mais usar. Nós sim. Pai, olha. Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Expire solte. Conseguiu. Ótimo. Ele... Continua vivo. Sua faca. Não. Termine o que começou. Não. Não dá. Eu... Cadê o chifre do bicho? Ah, tá ali. Não dá. Adeus! Vultra Horma! É quem vira! Vamos enfrentar isso. Não temos escolha. Tá bom. Me fala quando acima. Nossa! Atenção! Ele é forte demais. Atenção! Eu tô atacando porque ele não cai. Vultra Horma! Não! Não! Cuidado, pai! Não! Não! Vai! Não! Pai, toma cuidado! Não! Vai, toma cuidado! Volte, garoto! Vista! O que vai agora? Vai, toma cuidado! Vai, toma cuidado! Você encontrou ele, garoto! Tudo bem, mata! Vista! Pronto! Toma cuidado! Pronto! 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 isso aqui! Garoto! Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim! Garoto! Olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto! Olhe pra mim! Caramba! A troza ali ficou? Conseguimos! Você não está pronto! Que? Isso é sério? Eu achei o cervo! Provei meu valor! Como não estou pronto? Nós vamos pra casa! Não fico doente! Há muito tempo! Eu consigo! Você não está pronto! Não quero ouvir sua voz! Não quero ouvir sua voz! Não quero ouvir sua voz! Tem mais? Boa! O machado não está funcionando. 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 É inútil! Você tá mesmo tentando? Vamos logo com isso! Que beleza! Fala o que eu quero saber e a dor para! É bem simples! Por que tem duas camas na minha? Não! Saia! Da minha! Não! Botei o dedo na ferida, não é? Quem você tá escondendo? Velho e lerdo! Você jamais deveria ter vindo para Midgard! Então, quer tentar de novo? Você fala demais! Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Quem é? Quem você não quer que eu veja? Vamos descobrir! Ah, bem útil! O que você está escondendo? Não! Você é um imócil! Não! Não! Eu não tenho tempo para isso! Não! Eu tenho tempo para isso! O que é isso mesmo? Tão inútil! Ainda tá me entediando! O que tá escondendo? Você é um imbecil! Não tenho tempo pra isso! Não tenho tempo pra isso! Ah! 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 Caramba! Achou o fichão! Ah! Ah! Já tá indo embora? Ah, quando o Jim me disse que era isso aqui, eu só queria respostas, mas você, você que ser o joelhoso, não adianta ter tudo pra cima de mim, eu sempre vou voltar. Esse velho corpo vai ceder, mas antes de acabar com isso, quero que saiba de uma cruzada, eu não sinto nada. Eita. Você viu com os próprios olhos, não pode me ferir, nada pode. Essa luta é inútil, seus esforços são inúteis. Não tinha que ser assim. Patético. Não pode me vencer. Eu não sinto nada. E você sente tudo. E mesmo assim, não cansa de tentar. Não sou como meu irmão. Se tivesse me dado o que eu pedir, não acabaria desse jeito. Mas não. Vamos acabar com isso. Você não pode me vencer. Vamos lá. Eu não sinto nada. 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 Redevido! Vou acabar com você! Você é o forte que vencer! Eu não vou... Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa, mas não! Quem era ele? Me conhecia. Sabia do meu passado? Como me acharam depois de tanto tempo? O que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. Eu também não. Não sei como fazer isso sem você. Nós não podemos ficar aqui. Lá. Eu também não soube a março. mas eu não tô pronto não mesmo mas não temos escolha mostre o contrário sim senhor a montanha acabei de ganhar uma lista longa sim mas é importante como aconteceu Quem era ele? Eu não sei. O que ele queria? A gente não é nada demais. Você o matou? Eu fiz o que devia ser feito. Você podia ter morrido. Não me deixa sozinho de novo, tá bom? Tá bom. Sobe. Você já teve que matar gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário para sobreviver. Os animais eu entendo. São comida. Os Jogger já deviam estar mortos. Mas as pessoas também querem sobreviver. Não se deixe abalar por isso. Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Entendi. Isso estava aqui esse tempo todo. Lugar bonito, né? Por que não me ajuda a subir? Pode ser um lugar melhor. Não tem pra onde ir daqui. Só se atravessar a ponte. Não tem pra onde ir daqui. Só se atravessar a ponte. Acha que dá pra baixar daí? Vá. Consegui. Garoto. Sim, pai. Vamos lá. Aquele balde pendurado. É para oferendas? A mamãe diz que os discípulos de Odin os enchem de presente e se os penduram longe do alcance de ladrões. Aquele parecia bem velho. Tuliça. O quê? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. Venerarmos. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tuba de novo, né? Pai, a gente vai encontrar mais pessoas? Sim Amigáveis? Não Vão tentar nos roubar? É possível Sim Oxê 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 Olha Caramba cobra de arte velho Quem foi esse jogo aqui está de parabéns Tinha um ciclo de proteção ao redor Da floresta Mas Ele foi rompido ali Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pira Mas por que? Venha! Sem olhar para trás Então Quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei Tá bom, tá bom Tem droga pra caramba por aqui Eu não sei Eu não sei Não sei Eu não sei Não sei Isso é um lança fogo Como ele consegue? Garoto, foco Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Inimigo atacando Inimigo atacando Eu não sei 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 Atrás de você Tchau, tchau. Ataque por trás. Bota o novo ex-do. Beleza. E aí, eu ajudei? Se quiser ajudar, distrai-os. Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só haja quando for seguro. Pode deixar. Olha lá! E aí, foi nada. Então os gráficos estão tudo no outro. O HUD normal. Certo. Salvar, né? É bom salvar o jogo. Galerinha, eu vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado da live. Se não gostei também, beleza? Não se esqueça de seguir o canal para poder fortalecer. Tamo junto, galera. Fica com Deus. E galera, só lembrando que esse conteúdo que eu estou gravando aqui é para o YouTube, tá? Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo para poder fortalecer, beleza? Tamo junto, galera. Fica com Deus. E... Em breve tem mais vídeos aqui do God of War, beleza? Então tamo junto, galera. Fica com Deus. E até mais! Fui!